Um item de número 8. Processo 48.500.00.381.2017.96. Trata-se de pedido de reconsideração, que foi interposto pela CELG Distribuição SA, CELGD, em face do despacho 3.678.2017, que indeferiu o pleito da Enel Brasil SA de autorizar a recorrente a converter os recursos decorrentes de compensações por violações aos indicadores de qualidade DIC-FIC, DEMIC-DICRI, e de nível de tensão em investimentos na área de concessão da distribuidora. O relator é o diretor Rodrigo Limpo Nascimento. Lembro que, para o item, há pedido de sustentação oral. Na 41ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 31 de outubro de 2017, a diretoria da ANEL indeferiu o pleito da Enel Brasil de autorizar a CELG Distribuição SA, CELGD, a converter os recursos decorrentes de compensações por violação aos limites estabelecidos para os indicadores individuais de continuidade DIC-FIC, DEMIC e DICRI, e de conformidade dos níveis de tensão DRP e DRC em investimentos na área de concessão da distribuidora. Tal decisão constou no despacho nº 3.678.2017, o qual foi publicado no Diário Oficial da União em 8 de novembro de 2017. Em 17 de novembro de 2017, a CELGD interpôs tempestivamente pedido de reconsideração contra a referida decisão. Em 27 de novembro de 2017, o assunto foi distribuído à relatoria do ex-diretor Reive Barros dos Santos. O processo foi incluído na pauta da reunião de 12 de dezembro de 2017. Entretanto, foi retirado de pauta visando atender pedido de reunião da CELGD com o relator do processo para esclarecer os argumentos apresentados em seu pedido de reconsideração, a qual foi realizada em 13 de dezembro de 2017. Com o término do mandato do diretor Reive, o processo precisou ser redistribuído, sendo designada a minha relatoria por meio desse sorteio realizado em 11 de junho de 2018. Em 5 de julho de 2018, recebi em reunião representantes da distribuidora, que apresentaram as alegações recursais tratadas no pedido de reconsideração, hora em análise. Convido o senhor Renato Sampaio, que representa a Neodistribuição Goiás, para fazer uso da palavra à sustentação oral. Bom, senhores diretores, bom dia, seu secretário, seu procurador, a todos aqui presentes. O objetivo aqui é mais a gente esclarecer um pouco o nosso ponto de vista, inclusive no entendimento da própria agência, que a agência tem tido sobre esse mecanismo, se trata de mecanismo de compensação de qualidade para conversão e investimento na própria área de concessão e investimentos não remunerados, ou seja, que vão para as obrigações especiais. Aqui nessa primeira lâmina, mais um timeline, uma contextualização do tema. Em 2016, todos sabem, teve o processo de privatização da então CEU e distribuição, inclusive no processo de privatização, constando do Data Room, o pleito também, a empresa na época tinha feito o pleito também, só que não atendia uma das condições, que era a transferência do controle. Em fevereiro de 2017, a Enel Brasil assumiu o controle da empresa, houve a transferência do controle, e foi no momento onde a Enel Brasil pediu esse mecanismo, a exemplo de outros distribuidores que tinham também tido esse mecanismo de compensação. Em março, a SRD emitiu nota técnica favorável a autorizar a CELG a utilizar esse mecanismo. Em abril, foi instaurada a audiência pública, com o voto também de abertura da audiência pública, era no sentido de autorizar. Em maio, a SRD fez uma nova avaliação, nota técnica favorável também, teve parecer também na procuradoria, inclusive nesse meio termo teve uma sentença lá no Estado do Pará sobre esse mesmo tema, e a sentença favorável. Em outubro, teve a decisão da deliberação da diretoria, foi o momento em que foi indeferido o nosso pleito. Em novembro, fizemos o recurso, e agora está com o diretor relator Rodrigo Limpe para a deliberação nessa reunião de hoje. Aqui, só para dar um panorama para os senhores, de fato, a agência tinha, na verdade, tem um mecanismo, e esse mecanismo, basicamente, a agência verifica se houve processo de transferência de controle, que é o caso da CELGD, se os indicadores de qualidade são indicadores em degradação, com expressivos valores de compensação, que também se enquadram na situação da empresa, degradação de situação econômica e financeira, e processo discutido em audiência pública. Então, todos os requisitos utilizados pela agência para concessão do mecanismo, para outras empresas, também é previsto atualmente na distribuidora. E, nesse sentido, o próprio diretor relatou, lá na abertura de audiência pública, teve o endereçamento do seu voto de abertura favorável, no item 20, e, portanto, entende-se que o regime diferenciado deve ser adotado para a CELGD distribuição também. E esse voto está muito bem em linha com a nota técnica também da SRD, que comenta que, de fato, as compensações são da concessão para o interesse público. Então, conclui-se que a distribuidora se encontra em uma situação que justifica a adoção do mecanismo. No mesmo sentido, tem a manifestação da Procuradoria, Procuradoria Federal, e aborda novamente a mesma situação que aconteceu lá no estado do Pará, ou seja, que as compensações têm drenado recursos significativos que poderiam ser investidos para a melhoria da qualidade. Então, o próprio objeto da compensação, que seja melhorar a qualidade na concessão, é muito mais bem aplicado quando esse dinheiro de compensação é voltado para o próprio investimento na concessionária. Ou seja, os valores aqui tratados não são recursos do acionista, e sim da concessão. Esse é o principal motivo para a adoção do mecanismo, além, obviamente, do interesse público, que seria a parte mais favorável. Então, a Procuradoria conclui também com o seu parecer de que, pelo que exposto, entende que a resolução autorizativa encontra-se sob o aspecto legal para ser deliberado. E lá na audiência pública, no final, a audiência pública em si teve poucas contribuições, mais de algumas distribuidoras também sugerindo ampliar esse leque, esse mecanismo para outras distribuidoras, não só para as que tivessem transferência de controle, que foi o caso da CELG. Então, também não teve manifestação de consumidor, ou algo do tipo. Só que, na deliberação, o voto foi no sentido de indeferir, e a gente destaca o trecho que a gente entendeu que foi o principal motivo, de que a CELG não tinha esse mecanismo previsto lá no edital de privatização, lembrando que teve um edital de privatização, de fato. Então, não se enquadraria, não se encaixaria como similaridade para as outras distribuidoras que tiveram esse mecanismo. E, sobre esse aspecto, a gente traz um pouco aqui, lembra que o edital de privatização, na verdade, ele não apresenta um óbvio para que esse mecanismo seja concedido. Ele não prevê expressamente no edital, mas também não traz óbvio. O edital de privatização nada mais é do que um documento de venda das ações da empresa. A exemplo disso, várias ações de arcabouço regulatório que tiveram mudança, que, obviamente, esse é o intuito do arcabouço regulatório, ele vai tendo mudanças para perfeitos aumentos, aconteceram pós privatização da empresa e que, necessariamente, também estavam previstas no edital. A exemplo lá da reversão do tema de Angra, da revisão extraordinária de Angra, alterações no mecanismo de risco hidrológico, bandeira, isso tudo é normal acontecer depois da privatização da empresa. Então, não prever no edital não significa que não possa depois ser revisto ou ser aplicado o superveniente. Foi citado também em algumas discussões internas aqui na agência com a diretoria que o fato de estar concedendo isso agora, após a privatização, alteraria o equilíbrio de competição do leilão. Mas é fato que esse mecanismo já era conhecido por todos os competidores do leilão, é tanto que o pleito original que a própria SELG fez constava do data room e o único mecanismo, a única condição que a SELG não cumpria para ter o mecanismo era a troca do controle. Ou seja, os players tinham plena ciência de que isso poderia ser um cenário possível pós privatização de ser concedido ou não o mecanismo. Então, além de tudo, isso não é um investimento remunerável, não afetaria, então, o ambiente competitivo lá do leilão. É um caixa que seria utilizado para melhorar a qualidade, mas sem a remuneração em função de ir para as obrigações especiais. Então, só para concluir, todo o discurso que a gente fez aqui, a Enel Goiás, a empresa, a concessão como um todo, reúne as condições que a agência tem adotado para conceder esse mecanismo, que são transferência do controle, a degradação da qualidade, degradação econômica e financeira. O tema foi discutido mediante rito de audiência pública, com pareceres favoráveis, inclusive, da própria agência. Não prever no edital não significa que isso não pode ser concedido. Aplica-se a regulamentação superveniente. Todo o mecanismo não provoca remuneração adicional ao acionista, por ser um mecanismo que iria para as obrigações especiais e, portanto, não afeta a precificação do leilão. Inclusive, isso era conhecido no Data Room por todos. As alterações em condições regulatórias aconteceram também para a pós-privatização, exemplo de que não constar no edital não significa que não pode ter alteração. A sentença favoráveis em casos similares e o mecanismo favorece o interesse público, que eu acho que a gente entende que é o principal ponto a fim de melhorar a qualidade do serviço prestado na concessão de Goiás. Agradeço a todos e tenham um bom dia. Procuradoria. Sobre essa questão da conversão do pagamento de compensações por violação dos limites de encadores de continuidade e investimentos na área de concessão, a Procuradoria já se manifestou no sentido de que a matéria se encontra no âmbito da competência regulatória da ANEL. Ou seja, não há um direito subjetivo do concessionário em realizar a conversão. Por outro lado, compete a ANEL avaliar a conveniência e oportunidade em autorizar a conversão das compensações devidas aos consumidores em investimentos na concessão sem que tais investimentos sejam remunerados via tarifa. No caso, a decisão recorrida explicitou as razões regulatórias pelas quais indeferiu o pedido da distribuidora, não havendo vício ou ilegalidade a ser reparado em sede de pedido de reconsideração. Obrigado. No voto condutor da decisão constante do despacho 3678-2017, firmou-se o entendimento de que a situação da CELGD era diferente da que fora considerada para autorizar as concessionárias CELPA, CEMAT e CELTINS a converter em investimentos os recursos decorrentes de compensações por violação aos indicadores de qualidade. Isso porque a autorização concedida às referidas distribuidoras ocorreu em fase anterior ao processo de transferência do controle acionário das empresas. Em outras palavras, a flexibilização foi negociada e serviu para viabilizar a transferência de controle, a recuperação das empresas e o reestabelecimento da prestação adequada do serviço. No pedido de reconsideração hora em análise, a CELGD argumentou em síntese que o princípio do interesse público estaria plenamente atendido no seu pleito de conversão dos recursos que seriam pagos aos consumidores como compensações por descumprimento de limites de indicadores de qualidade em investimentos no sistema de distribuição. A posição original da SRD e do diretor-relator do processo era pelo deferimento do pedido apresentado. Adicionalmente, na audiência pública 17-2017, instituída com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais à minuta de resolução apresentada pela SRD, autorizando o pleito da Enel, não houve nenhuma contribuição no sentido de negar o mecanismo para a CELGD, sendo nessa direção a recomendação da SRD após a audiência pública. A Procuradoria Federal junto à ANEL havia reconhecido que a conversão de compensações a investimentos traria benefícios aos consumidores e incentivaria a distribuidora na melhoria de seu desempenho. Além disso, a Procuradoria não mencionara em seu parecer que a ausência de previsão expressa em edital de venda das ações da CELG seria o impeditivo à aprovação desse tipo de pleito. A CELGD, ainda sob a gestão anterior, havia apresentado pleito semelhante à ANEL, solicitando a conversão de compensações financeiras por transgressão dos indicadores de continuidade em investimentos pelo prazo de cinco anos, fato que foi considerado pelos interessados no processo de privatização. Em análise da questão, verifica-se que, apesar das alegações da recorrente, não foram apresentados fatos novos no pedido de reconsideração em relação aos que já haviam sido considerados na decisão original. Sobre o interesse público da medida, cabe recordar que a compensação financeira para transgressões aos limites estabelecidos para os indicadores de continuidade individuais foi instituída em 2000, por meio da resolução 024 de 2000, que estabeleceu também a aplicação de multas em caso de descumprimento dos limites para indicadores coletivos de continuidade DEC-FEC. Essas multas para transgressão aos indicadores DEC-FEC vigoraram até 2009, quando foi emitida a resolução número 395, a qual elevou os valores relativos à compensação financeira relativa às transgressões de limites DIC-FIC e DEMIC, tendo como uma das razões manter o mesmo nível de incentivo à melhoria da qualidade. Em trecho da nota técnica 22-2011 da SRD, que tratou de avaliar os efeitos daquela mudança, a SRD destacara que uma das vantagens da compensação individual é justamente o fato do valor pago pelas distribuidoras decorrente do não atendimento dos limites dos indicadores de continuidade ser devido especificamente ao consumidor que sofreu com a descontinuidade no serviço prestado. De fato, o pagamento de compensação por violação dos indicadores possui a dupla função de incentivar as distribuidoras à melhoria do serviço prestado e de compensar, ao menos em parte, o consumidor que foi afetado pela baixa qualidade do serviço prestado e não um consumidor diverso. Quando o ANEL autoriza o não pagamento de compensação financeira aos consumidores e a aplicação dos recursos e investimentos na área de concessão, perde-se de imediato o elemento compensatório individual, pois não se garante a melhoria do serviço prestado àquele consumidor, tendo em vista que os investimentos podem ser realizados em outra região da área de concessão. Ademais, o sucesso na melhoria do serviço não é assegurado, pois depende da efetividade dos investimentos realizados, que nem sempre ocorre. Assim, é questionável a existência de vantagem ao consumidor na conversão de compensações em investimentos. No caso da CELGD, o edital de licitação não previu a introdução da autorização pleiteada pela Enel. Com efeito, a Enel participou de um processo licitatório e, posteriormente, assinou o termo aditivo ao contrato de concessão 63-2000. Era conhecedora, portanto, tanto da gravidade da situação financeira da concessionária quanto do nível de comprometimento dos recursos com o pagamento das compensações aos consumidores. A obtenção de um mecanismo de conversão de compensações financeiras em investimentos, porém, tratava-se de mera possibilidade vislumbrada pela Enel. Em nenhum momento, antes ou durante a licitação, o uso de tal mecanismo foi deferido pela Enel, portanto, não se caracteriza como um direito do novo controlador. Quanto à manifestação da Procuradoria, destaque que, embora tenha opinado pela legalidade do eventual deferimento do pleito, a Procuradoria não deixou de ressaltar as diferenças entre a situação da CELGD e as distribuidoras citadas. Nos casos apresentados, o uso do mecanismo foi aprovado antes da transferência do controle, o que não ocorreu no caso da CELGD. O fato de a CELGD ter apresentado o pleito anteriormente à transferência não iguala as situações, pois não houve aprovação pretérita. Sobre as manifestações da SRD, destaca-se que, na nota técnica 57-2017, em que foram analisadas as contribuições da audiência 17, a superintendência já havia destacado a diferença mencionada entre o caso CELGD e as demais distribuidoras. Outro sim, mediante o memorando 350-2017, a SRD salientou que cabe ainda a avaliação pela diretoria da ANEL quanto à conveniência e oportunidade de conceder a referida autorização ao novo controlador, visto que, nesse caso, não existe a necessidade de se abrir mão do mecanismo da compensação para viabilizar a transferência de controle, com vista da sua recuperação e o restabelecimento do serviço adequado. Tal compromisso, compreendendo, inclusive, os recursos necessários, já foi assumido pelo novo controlador no ato da assinatura do contrato de concessão. Portanto, independentemente de ser favorável ou não ao pleto da recorrente, a instrução processual anterior à emissão do despacho 3678, destacou a diferença entre o caso concreto e os casos apresentados como precedentes pela recorrente. Tal diferença foi utilizada pela diretoria da ANEL para fundamentar a decisão que indeferiu o pleito. A diretoria da ANEL possui ainda autonomia para motivadamente decidir de forma diversa a recomendação das áreas, não havendo qualquer vício em relação a isso. Não obstante, fizemos contato com o superintendente da SRD e com os demais técnicos da área que esclareceram que desde a emissão da nota técnica 57 de 2017 a área revisou seu posicionamento sendo atualmente contrária à aprovação do uso do mecanismo no caso concreto pela CELGD em alinhada com a decisão da diretoria constante no despacho 3678. Uma das razões exposta é que está em curso no processo 48500-0059-11-2016 sob a relatoria do diretor André Pepitone da Nóbrega proposta de revisão da regulamentação atinente à continuidade do fornecimento de energia elétrica conforme previsto na atividade número 54 da agenda regulatória da ANEL para o bienio 2018-2019. Recentemente, em 15 de junho de 2018, foi emitida a nota técnica 69-2018 por meio da qual a SRD recomenda a instauração de audiência pública para o recebimento de contribuições a respeito da análise de impacto regulatório relativa à proposta de aprimoramentos na regulamentação relativa ao assunto. Observando o conteúdo tratado pela superintendência, estão sendo avaliados os critérios como o público-alvo da compensação, os valores e as repercussões na componente Q do fator X, entre outros. Portanto, além de todas as razões já expostas, considerando que, muito em breve, a questão será submetida à sociedade para discussão de forma mais ampla, não se entende pertinente criar uma exceção à regra em vigor para uma distribuidora específica, antes da conclusão do processo regulatório. Assim, propõe manter inalterada a decisão original. Portanto, diante do exposto e do que consta do processo nº 48.500.00381, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CELG Distribuição S.A. em face do despacho 3678.2017, que indeferiu o pleito da Enel Brasil S.A. de autorizar a recorrente a converter os recursos decorrentes de compensações por violações aos indicadores de qualidade e de nível de tensão em investimento na área de concessão da distribuidora para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria colegiada da Enel decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CELG Distribuidora S.A., a CELG-D, em face do espaço de 3.678 de 2017, quem definiu o peito da Enel Brasil S.A. de autorizar a recorrente a converter os recursos decorrentes de compensações por violação dos indicadores de qualidade de ICFIC, de MIC e de CRI e de nível de tensão em investimentos na área de concessão da distribuidora para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo. Próximo.